Nós falamos aqui muito, na semana passada, sobre uma ação de despejo que iria acontecer lá no Porto Cristo, no bairro Porto Cristo. Inclusive agora, pela parte da manhã, está acontecendo uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Porto Velho, que estão debatendo sobre o assunto. Mas nós temos uma matéria aqui com a Angelita Lima. Traz a matéria para nós. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu que ações de despejo e desocupações estão suspensas por pelo menos seis meses. O ministro afirmou que a medida tem previsão constitucional, uma vez que representa a proteção das famílias em situação de vulnerabilidade e preserva o interesse de toda a coletividade de conter a propagação da Covid-19. Com isso, fica suspensa a liminar de desocupação dos moradores do bairro Porto Cristo. É um alento para que eles possam, assim, achar uma alternativa para que eles possam, então, ter um prazo maior, já que esse prazo terminaria na próxima quarta-feira. A gente fica na expectativa e mais informações nos nossos telejornais. Angelita Lima, para o Jornalismo da Rema TV. Tá aí, olha, essa informação, na última sexta-feira, quando saiu, nós demos ela aqui com exclusividade, tá? Então, agora, a Angelita trouxe a matéria para vocês, mas nós trouxemos com exclusividade. Isso dá um alívio, tá? Dá um alívio. Mas não pode baixar a guarda, não, tá, gente? Seis meses é rápido. Passa no estalar de dedos. Então, a comunidade do Porto Cristo, os advogados, vereadores, deputados estaduais, federais, todos têm que se mexer. Afinal de contas, mais de 3 mil famílias residem ali, no Porto Cristo. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar que um problema social desse tipo, dessa magnitude, atinjam aquelas pessoas carentes, por sinal. Tivemos um apelo aqui de uma adolescente de 15 anos, com 5 irmãos. Enfim, ainda bem que veio essa decisão aí do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, precisamos que continue debatendo, sim. Vamos trazer informações ainda sobre o que está acontecendo na Câmara de Vereadores de Porto Verde. Vamos nos interar do que está acontecendo lá, para saber o que vai ser feito com essas pessoas aí. Algo tem que ser feito, tá, gente?